E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos de volta com Assassin's Creed Odyssey. Mano, eu tô muito vida louca, vocês vão ver aqui, ó. Eu botei pra rodar a missão A Queda do Tratante, mas por que eu tô vida louca? É o seguinte, ó. O game não está nos dando a opção de salvar, eu vou gravar esse vídeo aqui sem ter a opção de voltar no meu save de backup se alguma coisa der errado. E quando eu digo se alguma coisa der errado é em relação, obviamente, a bug de gravação, eu não fico regravando o vídeo se eu não jogo bem. O que vocês me veem jogando é a realidade e acabou, né? Mas enfim, meus amigos e amigas, queridos e queridas, habitantes desse mundo maravilhoso que nem sempre é maravilhoso, vamo aí. Galera, se puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu super agradeço, tá? Ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube. Foi mal, cara. Eu achei que você tava mal guardado aqui. Entendeu? É um guarda mal ruim. Mas vamo lá. A gente precisa falar com a Antousa na casa dela. Ah, o cara nem ia me atacar, mano. Coitado, eu matei aquele cara à toa, véi. Já foi, né? Tudo bem, acontece, mano. Tá. Por que que o... O Pocotôncio não tá aqui? Tá sim. Vamo, Pocotôncio? Vamos, vamos. Beleza. Cemitério, mano. Metade disso aqui a gente que trouxe, né? Pro fim de vida. Enfim. Mano, esses mercenários são muito chatos, véi. Caçadores de recompensas. Malaca! Malaca é esse cavalo aí, mano. Que isso, véi? Caraca, não é aqui que eu tinha que vir? Eita, mano. Deu ruim, hein? Sorte que os caras são... Pouco burro, mano. Que... Esse cavalo, mano. Caraca, como é que eu chego ali, véi? Deixa eu vir aqui por cima, vai. Aí. Cheguei. Seu plano até que funcionou. Homens do tratante me atacaram. Eu soube. E também que não foi difícil para você lidar com eles. Não foi minha primeira luta em Corinto. Nem a última. Tratante terá o seu julgamento no teatro. Eu preparei um espetáculo coríntio que ninguém há de esquecer. Brásidas está preocupado com a anarquia que pode emergir da morte do tratante. Ele quer o tratante morto, mas em silêncio. O homem está muito longe de Esparta. Estamos em Coríntia. Aqui se faz ao modo coríntio. Estou de acordo. Será uma bela cena. Fale comigo e as meninas lá. O público não faz ideia do espetáculo que estão prestes a assistir. O que você está me encarando, Wow? Que isso, véi? Eu até botei aqui no modo foto, mano. Pena que a câmera não está se mexendo. Ok. Estranho que a câmera não se mexeu. Ah, eu acho que é porque a sala era muito pequena. Enfim. Nossa, eu usei tanto o modo foto no Origins. Eu não tenho usado muito aqui no Odyssey. Sei lá. Uma pista do cultista está por perto. Como assim? Que cultista, mano. Minha água é mais rasa do que eu imaginava. Pista do cultista. Mano, deixa quieto porque eu não sei como que a gente olha essa pista de cultista. E aquele NPC bugado? Ubisoft, mano. Por ali não tem nada. Nosso objetivo está lá. Vamos lá. Será que a gente vai ser perseguido por aqui? Por enquanto estamos de boa. Tem um ponto de sincronia lá em cima, hein? Eu vou sincronizar. A gente tinha passado aqui antes já e eu não sincronizei. Porque a gente estava... Em missão. Beleza. Belezinha. Eu prefiro sincronizar de dia. Eu acho que a paisagem é mais bonita durante o dia. Fica mais da hora, tá ligado? Mas ok. Estou só exagerando um pouco também, né mano? O jogo é lindão, velho. Templo de Apolo. O teatro é ali embaixo que eu vi, hein? Acho que se eu pular daqui de cima dá ruim. Deixa eu descer de boa. Beleza. Ok. Onde está o tratante? O NPC para de surgir do nada. Que bizarro. Ubisoft. O que você fez, mano? O jogo estava fluindo mal bem. Veio o patch e começou a bugar, mano. Que isso, mano. Entendeu? Ah, você queria um espetáculo? Eu queria que visse o rosto de cada um que sofreu por sua culpa. Vou pintar a cara deles com o seu tão precioso sangue. É o que eu deveria ter feito com o Mirini. Que isso, mano. Ele sabe da Mirini também. Mamacita. Essas ruas nunca serão suas, seu porco. Ah, pode apostar a seu rostinho que vão. Tire suas mãos imundas. E quando forem, vou arrancar a porra da sua cabeça e mandar para o culto como prova. Ele é cultista. Muito interessante, meu amigo. Matá-lo, ei. Tomara que você tenha um fragmento, cara, para eu poder melhorar a lança. Você... Você conheceu minha madre? E porra como ela me incomodou. Mas vai ter volta. Quando eu tiver acabado com você, vou achar sua mãe levando a porra da sua cabeça. Não se eu levar a sua para ela. Eles nem vão ter opinião depois que eu esmagar seu cérebro pelo palco todo. Suma da minha cidade? Porra! A cidade não é mais sua. Suma da minha cidade, porra! Sabia, véi. Não, ô imbecil. Pega fogo aí. Que isso? Eu quero matar esse aqui. Mira, fica nele direito. Está queimando! Alguém me ajude! Não, mano. Por que o jogo fica me mandando me levantar se eu já estou de pé? Ubisoft! Fiquei envenenado aí. Ah, deu ruim. Aê! Pega fogo então. Caraca, você é fraquinho, hein, véi. Ok. Ah, para de vir esses trouxas, véi. Mercenário, mano. Bem no meio de batalha contra a chefe. Cês ouviram o barulho de mercenário, né? Bem no meio da fuça. Que burro, mano. Mas cê é bem trouxa, hein. Quem que vai morrer? Eu? Sei não, hein. Eu tô achando que é você, ô queridão. Tranquilão. Caraca, moleque. Que pesadíssimo, véi. Caraca, moleque. Enfim. E nossas infor... Ok. E nossas informações... Caraca. É isso que eu queria, mano. Informações. Prestamos o nosso serviço, né? Precisamos das informações de volta. Se quiser pagar também com dinheirinho e equipamento, não vou achar ruim, não. E eliminamos um cultista. Excelente. Caraca, mano. Um monte de coisa feita de uma vez. Aí sim, mano. Cara, esse aqui é o meu Assassin's Creed favorito, hein. Eu tô chegando a essa conclusão. Sei que eu já não tinha chegado a ela antes e esqueci. Não tenho como agradecer pelo que você fez. Ao menos essa vez posso agradecer a Alcibiades. Afinal, ele te mandou para cá. Ele é um tanto mais do que aparenta ser. Ele viu que você salvaria Corinto daquele monstro. Todos se beneficiam. Todos ganham. Você mostrou ser uma parceira comercial muito valiosa. Falando em negócios, você me deve, Antousa. Sim, Mirini. Chegou e partiu de Coríntia de Supetão, mas ficou marcada em mim. Como uma grande tormenta. Me lembro bem desse lado dela. Uma mulher forte, de grande intensidade. Ela queria achar o lugar dela em Corinto, mas jamais encontrou o que procurava. Você fala dela com carinho. Vocês foram amigas. Talvez superficialmente, mas ela carregava uma grande dor em seu âmago, onde ninguém podia entrar. Como acabou conhecendo ela? Chovia muito mesmo aquela noite. Vi ela dormindo na rua, então lhe oferecia abrigo. Ela era uma mendiga? Imagino que meu pai pensaria disso. Eu não sabia o que tinha acontecido com ela. Ela só contou que havia partido da terra que a lacerou. Esparta. Ela achou o trabalho? Ela ficava na dela. Um olho sempre na direção do porto. Podia ter se tornado uma de nós, mas acho que ela buscava algo diferente. Não mencionou nada do passado dela? Do marido, família? Nada. Falar de Esparta só a deixava angustiada. Como se faltasse um pedaço dela. Depois de Corinto, aonde ela foi? Isso eu não sei. Ela deve ter te deixado alguma pista. Não sei nem se ela sabia para onde estava indo. Só sei que ela ganhou um navio graças a um jogo de dados. Tiki devia isso para ela, pelo menos. Eu lembro bem do nome do navio. Canto da Sereia. Canto da Sereia. Era famoso por desbravar tudo o que Poseidon jogava em seu caminho. Obrigada, Antosa. Que deuses te vigiem e guardem, Cassandra. Visite quando quiser. Posso contar as novidades de Corinto. Parece que o futuro que me aguarda será interessante. O meu também. Canto da Sereia. Se eu achar alguém que conhece o navio, estarei mais perto de encontrá-la. Já devo ter informações suficientes. Melhor voltar a Atenas e falar com o Aspazer. Show de bola, galera. Veio 16 mil de experiência. Deixa eu ver como é que a gente está de missão então. Tem um menu de cultistas aqui. Eu queria vir aqui no menu de missões. Abandonada pelos deuses. Volte até Atenas. Show de bola. Dá pra gente fazer isso aqui também de melhoria da lança, hein? Eu acho bem importante a gente fazer essa melhoria da lança. Só não lembro onde que faz isso. É aqui, não é? Não, ali tem a criatura. Eita, mano. Minha mente está bugada. Aqui. Beleza. Mano, para de mostrar essas fotos, Ubisoft. Atrapalha pra caramba isso, véi. Vamos lá. Ahn... Show. Gostei, mano. Que bom que a gente está meio que concluindo um arco aqui da... Da história, eu acho. Muito cultista ainda pra gente derrotar, definitivamente. Que bom que a gente derrotou mais um. Faltava só... Eu acho que um artefato. Pra gente poder melhorar a lança. E melhorar a lança... Bom, não só vai nos dar experiência, mas isso também tem uma implicação bacana que a gente vai poder... É... Melhorar algumas habilidades que até então estavam bloqueadas de melhoria. Fenomenal. E galera, novamente, se puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço. Ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube. E baixem o Bilômetro, que é gratuito e ajuda vocês a economizar dinheiro online. E em contrapartida, quando ajuda vocês... Me ajuda. Forja acionada. Sincronizando cronicidade da transmissão. Cronicidade. Palavra interessante. Isso aqui tem uma pegada meio Gravo War, meio Horizon Zero Dawn, né? Essa parte aqui do jogo. Beleza, missão concluída. Ah, quase 10 mil de XP. Lança melhorada. Ok. Agora tem uma nova missão de melhorar a lança, mas... Precisamos de nove fragmentos. Ok. Então a próxima missão que dá pra gente rodar é em Atenas. Beleza. Ali. Então vamos até a estátua de Atenas. E a gente... Prossegue com a história aqui do game. Que, aliás, está fenomenal. Caraca, como eu queria ter tido mais tempo pra me dedicar unicamente a esse jogo, meu. Tá sendo uma experiência muito incrível. Eu espero que o próximo Assassin's Creed venha com esse nível de qualidade aqui, porque... O que os caras fizeram é insano demais. Absurdo. Absurdo, mano. O mundo do game parece muito vivo, né? Enfim. Vejamos da onde vai ser... Feito o load... Loading da onde a gente vai surgir. Elogi. Ubisoft, por que dois loadings seguidos? Qual que é o sentido disso? Eu tô muito confuso agora, mano. Acabei de elogiar vocês. Vocês fazem uma dessa comigo? Aí faz mais um loading agora, por que... Ainda não teve o suficiente. Por que dois... Ah... Socorro Que lugar zoado Bom, vamos direto ali Eu vi que tem coisa secundaria por aqui, mas eu não vou Fazer isso agora não Espero que o caçador de recompensas não nos veja Mais um loading? Foi mal galera, 37,3% desse vídeo é loading Não compreendo Cassandra, você voltou Tenho que ir, desculpa Espera, aonde? Eu volto logo, te vejo na casa da Aspasia Às vezes acho você parecida demais comigo Será que eu entro por aqui? Nossa, acertei o caminho Não Aspasia Ai, Cassandra Você voltou a Atenas Aos restos de Atenas Aos restos de Atenas O que construímos está desmoronando sobre nossos pés É triste É triste Mas não tirou a sua vida E a Atenas 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 Eu te disse É a Cassandra Sim Pode entrar É constrangedor É constrangedor Alguém tão forte É uma sombra do que já foi Bom, vai pertencer a Cleon agora Ele vai ter que tirá-la deste triste estado Quero vê-la com meus próprios olhos Venha para a varanda Muito mudou Nem consigo ficar reto de pé para olhar no olho da morte Vai melhorar antes se Hipócrates te examinar É minha hora A peste não favorece ninguém Temo ter falhado com Atenas Seu povo Aspasia Não Não falhou Você é gentil, mas perdi Aspasia precisa de proteção Atenas idem É anseitro oferecido bastante para Atenas, mas parece que não Eu devia estar presente nas ruas Eles te atacariam O povo está agressivo E Cleon não faz nada para acalmá-los Graças aos deuses que Cleon não me verá assim Mas só agradeço aos deuses por isso Eles me desertaram Não é culpa dos deuses Não é culpa dos deuses É o mundo Ele está virado do avesso O destino de Atenas foi selado Agora nos resta esperar É melhor você entrar Você tem que descansar O único lugar para mim é o Partenon Meu maior legado para Atenas Precisamos da bênção dos deuses Mas Aspasia Aspasia está certa Quase sempre está Mas não sobre isso Sem Eu vou entrar Obrigado, Cassandra Diga Aspasia que me comportei E tomei os remédios Eu diria Que bizarro, mano Pericles me deixou entrar Tomou os remédios sem reclamar Obrigada Tem algo errado? Phoebe já devia ter voltado Vi ela na multidão lá fora Pediu para ela ir a algum lugar? Mandei ela até Anastasios Para providenciar um barco Assim que Pericles tiver forças Vamos sair de Atenas Temos que ir Mas agora ela sumiu? Acredito que ela esteja bem Pericles te contou o que eu disse Sobre o culto em Atenas? Esse culto? Achei que essa conversa Era por causa da doença É verdade Mas Phoebe é esperta Ela sabe como voltar Espero que sim Eu vou procurar por ela Onde fica a casa de Anastasios? Fica do outro lado do Odeão de Pericles Rari Ok Missão concluída Abandonada pelos deuses 14 mil de experiência Ahn Cara a gente subiu de nível Temos um ponto de habilidade A gente pode fazer uma melhoria dos ataques flamejantes Será que eu acho que eu vou fazer isso hein? Ou aqui essa aqui Ah lança nível 5 Assassinato crítico fica ainda mais forte Dano de assassinato aumenta Eu vou melhorar isso aqui hein? Beleza Show Galera vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Se puderem deixar um gostei e compartilhar Eu agradeço Baixem o bilômetro Ativem notificações de vídeos novos do canal Clicando no sininho Pra não perder nenhum vídeo Galera Valeu Tamo junto Obrigado pela atenção de todos Eu vou ficando por aqui É isso aí Valeu falou Falou